Bom dia meu povo, hoje dia 8 de outubro de 2022, iniciando mais um vídeo aqui para vocês. Estamos saindo de São José da Coroa Grande até Maragogi, onde nós vamos mostrar a feira livre de Maragogi para vocês. Então pessoal, eu vou mostrar aqui o velocímetro aqui do veículo, eu zerei aqui, como vocês podem ver, eu zerei aqui e vamos ver qual a distância de São José da Coroa Grande de Pernambuco a Maragogi, a cidade de Maragogi. Ok? Então vamos lá pessoal, eu vou pausando o vídeo para esse vídeo não ficar muito longo, porque em seguida a gente vai estar mostrando a feira livre de Maragogi para vocês, ok? Então vamos iniciar aqui, nos acompanha aí pessoal. Bom, nós pegamos aqui a avenida principal. Eu poderia ir pelo Matalho, mas eu vou mostrar, eu vou aqui pela avenida principal mesmo para mostrar para vocês aqui o centro da cidade. Onde tem um comércio muito bom, São José é muito bom, viu pessoal? Por que nós escolhemos São José para morar? Porque tem um comércio muito bom, escolas boas. E aí resolvemos ficar por aqui e está bem centralizado, está bem localizado aqui entre os dois estados aqui de Pernambuco e Alagoas. E onde ficam as melhores praias daqui do estado de Alagoas e Pernambuco. Olha aí pessoal, essa aqui é a avenida principal. Vamos aí, nos acompanha aí pessoal. Estamos chegando aqui, vamos pegar a PE 060 que liga os dois estados, Pernambuco e Alagoas. Essa aqui é a entrada da cidade. Olha aí pessoal, que coisa maravilhosa. Uma entrada muito bonita. Pessoal que quer vir para São José da Coroa Grande, pode ver que vocês não vão se arrepender. Cidade muito boa, muito aconchegante, pessoal muito receptivo. Estamos aqui na PE 060, em direção ao estado de Alagoas, mais precisamente na cidade de Maragogi. Vamos aí pessoal, nos acompanha aí. Aqui pessoal, nós estamos chegando aqui na ponte que divide os dois estados, Pernambuco e Alagoas. E aqui já é Peroba, é a primeira praia pertencente ao município de Maragogi. Ok pessoal, então nós vamos dar um pause aqui para o vídeo não ficar muito longo. E nós voltamos lá da entrada da cidade de Maragogi. Ok pessoal, nos acompanha aí. Então pessoal, olha aqui. Nós estamos em frente à primeira entrada que vai para Maragogi. Então deu 16 km e 300 metros. Eu zerei o cronômetro lá de frente à minha casa. Então você vê como que é pertinho, né? São José da Coroa Grande e a Maragogi. Mas não é aqui que nós vamos entrar não. Nós vamos andar mais um pouco. E vamos entrar lá na cidade, lá na frente. Ok? Então nos acompanha aí. Então pessoal, resolvamos dar uma paradinha aqui. Para mostrar esse monumento aqui. Em uma das entradas, uma das entradas aqui de Maragogi. Então vamos lá pessoal. Vou mostrar a fira para vocês aqui. A fira hoje está bonita, está um dia bom. Um solzão maravilhoso. Olha aí pessoal, essa é a feira de Maragogi. A cidade de Maragogi, Alagoas. Então vamos aí pessoal, vamos nos acompanhando aí. Vamos ver se a gente pergunta algum preço das mercadorias aqui para vocês. E aí pessoal, para vocês ficarem sabendo dos preços das coisas aqui em Maragogi. Ok? Vamos nos acompanhando aí pessoal. Esse aqui é o começo da fira feia, muito extenso. De vez em quando a gente vai dando um pause. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas vale a pena pessoal. Vale a pena vocês acompanhar aí do começo. Do começo ao fim aí. Ok? Ok? Olha aí pessoal, que variedade de coisas. Feira de Maragogi é muito boa, hein? Muito boa mesmo, bem movimentada. O povão vem mesmo. Tem que prestigiar e fazer suas compras aqui na feira de Maragogi. Acompanhando aí pessoal. Olha aí. Vamos que vamos. Daqui a pouco a gente para numa barraquinha dessa. E aí a gente pergunta os preços para vocês aí. Ok pessoal? Vamos nos acompanhando aí. E prestigiando. E aí pessoal, nós estamos aqui com o seu Zé aqui e vendemos abacaxi. É 3 por 10. Ele falou que o abacaxi é doce, doce como mel. Quanto é que está o abacaxi? Quanto é que está o abacaxi do senhor? É 4 por 10 e 3 por 10. 4 por 10 e 3 por 10? É verdade. Mas o abacaxi é doce? Bem docinho. Doce? Natural. Doce como mel? É doce como mel. O nome do senhor? Zé. Então pessoal, vem aqui na feira de Maragogi é só procurar o seu Zé aqui. Vocês vão comprar um abacaxi baratinho, docinho. Ok? 4 por 10? É 4 por 10 e 3 por 10. Olha aí pessoal, cresço assim você não encontra lugar nenhum daqui da feira, ok? Um abraço pessoal, tudo bom seu Zé? Valeu. Tudo bem. Aqui pessoal, aqui as minhas mais novas inscritas aqui do canal. Beleza? Tudo bem? Mais tarde vai estar postando lá, tá? Valeu, tudo bom para vocês? Valeu seu Zé? Obrigadão, viu? Eu também, obrigado. E aí pessoal, pessoal muito simpático, muito receptivo. É isso que faz a gente, cada dia mais, produzir esses conteúdos para vocês. Ok? Vamos acompanhando aí. Olha aí pessoal. Aquele feijãozinho de corda. Tudo bem? Esse aqui é o canal do YouTube do EMS para o Nordeste, tá bom? Mais tarde eu vou estar postando lá, vocês vão aparecer aí. Tá bom? Valeu. Olha aí pessoal, que maravilha, né? Vamos passar mais uma gente na frente e perguntar mais alguns preços para vocês. Mostrar para vocês os preços das mercadorias aqui de Maragogi. Então pessoal, nós estamos aqui na barraca do Henrique, onde ele vai estar falando os preços das mercadorias dele para vocês. Beleza Henrique, tudo bem? Beleza, tudo isso aí também. Tudo bem? Quanto é que está os preços das mercadorias aí? R$3,00 do pacotinho da verdura. R$3,00? O quilo da tomate é R$5,00 e o da cebola é R$7,00. O da cebola é R$5,00. E esse aqui já é os pacotinhos prontos? R$3,00 o pacotinho já pronto. R$3,00 o pacotinho? R$3,00. Isso. O que mais que você vende aí? Só a verdura. Só a verdura mesmo? É. Beleza. Beleza. Então tá Henrique. Beleza. Obrigado. O nome do canal é Do OMS para o Nordeste, tá bom? Entra lá, se inscreve lá e dá uma ajuda para nós. Beleza? Beleza. Então é isso aí, pessoal. Vindo aqui na feira de Maragogi aqui, é só procurar o Henrique aqui, ok? Opa, nós estamos aqui na barraca do seu Ivanildo. O seu Ivanildo vende aqueles temperos original aqui do Nordeste, né? Seu Ivanildo, qual que é o preço dos temperos do senhor aí? O tempero é lá de R$3,00. De R$3,00? É. O cominho tá quantos? R$3,00. R$3,00? É. É. Esse aqui é R$3,00, né? E o quilo é R$35,00. O quilo é R$35,00. O quilo é R$35,00. O que mais o senhor vende? O senhor vende a pimenta do reino. De R$1,00. Pode falar. Alho de R$1,00. Alho de R$1,00. Alho de R$2,00. Isso. Alho de R$2,00. Alho de R$1,00. E açafrão de R$4,00 e R$2,00. É aí, pessoal. Tá vendo aí, né? O tempero tá bem baratinho. O pessoal que quiser um temperinho aqui é só procurar a barraca do senhor. Ivanildo. Ivanildo. Valeu. Precurar dentro de Barreiro à Lagoa. Pronto. Maravilha. Então tá. Valeu. Como é isso, pessoal? O pessoal aqui é bem simples. O pessoal é muito legal. O pessoal é bem receptivo. E vamos lá. Vamos mostrar mais pra vocês. Vamos procurar uma barraca que vende o peixinho aqui. pra gente tá falando o valor dos peixes pra vocês aqui. Beleza? Opa, estamos chegando aqui na barraca do nosso amigo, onde vende aquele peixinho. Peixinho fresquinho. Opa, tudo bem? Beleza. Barato aqui, vim. Barato aqui? É, da região. Mais barato do que a gente. Espera só um pouquinho. Aí. E aí? A baratê da região somos nós aqui, vim. Aí, pessoal. 2kg por 10, tem uma área de 20 reais, de 15, 18. E cioba de 35. Qual que é a cioba? Mostra a cioba pra nós aí. Esse aqui é cioba, vim. Esse aqui é cioba. É. Qual que é o preço da cioba? É 35, agora é maior. É porque ela tá pequena. É. Mas maior assim é 35. 35? É. E assim, menorzinha? Menorzinha é 25. Olha aí, pessoal. Tudo novo aqui, vim. E tá fresquinho, né? Do dia pro outro. Do dia pro outro. Aí, do dia pro outro. Vai embora, vim. Aí, que maravilha. É isso aí. O que mais que vocês vendem aí? Fechira, adeocó, piraúna. Como que é o nome desse aqui? Esse é a xira. O peixinho mais barato aqui da região, que é 1,5kg por 5. É. 3kg é 10. Deve ser bom com a cervejinha, né? Poxa, isso aqui é uma lapada com uma macaxeirazinha. Uma pintuzinha. Olha, que é sem comparação. Aí, que maravilha. Tá vendo aí, pessoal? Todos os peixinhos frescos, frescos, da hora. É só vim aqui na barraca do... Madeus. É um Madeus aqui, beleza? Conhecido como a peixaria do Irmão Dé aqui. Peixaria do Irmão Dé. E aqui é meu tio chamado Caldeão. Conhecido como o Odinho. Pronto. Conhecido tá na mão, tá na mão. Valeu, valeu, gente. Um abraço pra vocês. Tá, boas vendas pra vocês aí, tá bom? Aí, ó. Nós estamos aqui com o Lucicresto também, que também vende o peixinho aqui. Ô, Lucicresto, tudo bem? Tudo ótimo. O que você tem de bom pra nós aí? Vai como serra, cavala, garasuma, pariocó. Toda a variedade do peixe aí. É. Qual que é o preço da serra? Do serrinho? Serra tá de 25. Tá 25 reais o quilo? É. E os outros peixes? Tá, garasuma de 20. Tem o ariocó de 25 também. Qual a qualidade. Todo o povo perder, que chega aqui ainda baixa ainda. Aí. Tá mais barato que a carne, né? É, muito mais. Beleza. Só não come peixe quem não quer, né? Quem não quer. E aqui é da natureza, vitilina. Valeu, Deuvaldo. Valeu, Deuvaldo. Um abraço, meu irmão. Obrigado, hein? Se não pagar agora, só pagar outro sábado. Pronto. Não pagar ainda, pagar outro sábado. Valeu. E continuando aí, pessoal, ainda falando dos peixes, nós estamos aqui com o Luciano, onde ele vende a famosa agulhinha. Esse peixe fritinho é uma delícia. E nós vamos mostrar, ele vai falar os preços pra vocês aí da agulhinha, ok? Quanto é que tá o preço do quilo da agulhinha? 15 reais. 15 reais, Luciano? 25 reais da branca. 25 reais. Lembrando, pessoal, que esse peixe aí, você vai cober na beira da praia, você vai pagar 50, 60 reais em 7 só, fritinho, viu? Aqui você vai pagar o quilo, 15 reais. Então tá muito barato, né, Luciano? Barato, barato mesmo. E é direto do mal, não é congelado não, fresquinho. Então pronto. Valeu, Luciano. Então, pessoal, aqui na feira de Maragogi, é só procurar o Luciano aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Os peixes, acho que já falamos um pouquinho do preço dos peixes. E aí, pessoal, tudo bem? Nós somos o canal do OMS para o Nordeste. Vocês estão vendendo peixinho também? Peixe gelado, peixe seco. Como é o nome da senhora? É Sandra. Sandra? Ô, dona Sandra, segura esse microfone aqui um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho com a senhora. O nome da senhora é Sandra, né? É. O que a senhora vende aí? Ah, eu tô vendendo um pelatinho seca, que é a manjuba. É essa aqui, né? É. Sim. Qual que é o preço da manjuba? É 10 reais a porção. 10 reais a porção. Nossa, a porção é grande, hein? É. E o que mais? Esse aqui é o Zarenque. Seco também, 10 reais. 10 reais. É, e esse aqui são gelados. São 15 reais o quilo. 15 reais o quilo? É. Nossa. O que mais a senhora tem aí? Tratadinho já, viu? Tratadinho, no jeito. É, do jeitinho, só. É só colocar na gordura e fritar. É. E tomar com a cervejinha. Com a cervejinha. Isso. Valeu, então, pessoal. Um abraço. Fica com Deus. Boas vendas pra vocês, tá bom? Obrigada. Pessoal, nós estamos aqui com a dona Irene. Dona Irene, faz quanto tempo que a senhora mora aqui em Maragogi? 35 anos e 35 anos que eu tava marisco. 35 anos que a senhora vende o marisco? É. É. Esse aqui, né? É. Olha aí. E quanto tá o marisco da senhora, dona Irene? 20 reais o pratinho. 20 reais? Olha aí, pessoal. Que baratinho, né? Aí pra fazer aquele caldinho, né? Então, se vir aqui na feira, é só procurar a dona Irene. É isso, dona Irene? É. Criei nove filhos sem pai aqui dentro de Maragogi. Tá bom, no marisco? Olha aí, que beijo. E tá todo mundo, todo mundo bem, né? Os pessoal aqui, tudo é filho da senhora. Aí, que maravilha. Sou mãe de sete mulher fêmea. Sou mãe de sete mulher fêmea. Eu tenho 35 netos e 14 bilhetos. Olha aí, tá vendo? E trabalhando, né? Sempre trabalhando, né? É isso aí, dona Irene. Muito obrigado, tá? Foi um prazer falar com a senhora, tá bom? Tá legal. Aí, pessoal. Continuando o vídeo aqui. Opa! Um é dois, três é cinco. Um é dois, três é cinco. Olha aí, pessoal. Vamos ver seu nome? Quelyane. Ô, Quelyane. Aí, pessoal. Que vim aqui na feira do Maracogi, é só procurar a Quelyane e comprar aquele cheiro verde. Baratinho, baratinho. Fala o preço de novo aí. Um é dois, três é cinco. Aí. Valeu, pessoal. Aí, pessoal. Estamos continuando o vídeo aqui. Vou chegar ali na frente. E tá encerrando esse vídeo. Entra nos recados aí, pessoal. Comenta aí se vocês estão gostando dos conteúdos. O que que a gente pode tá melhorando. Se vocês tiverem alguma ideia de vídeo, pode tá passando pra gente aí. Que nós vamos procurar atender a todos. Ok, pessoal? Nos ajude aí. Aí, pessoal. De repente o vídeo ficar um pouquinho longo. Mas é que o conteúdo aqui é bastante, né? A gente ia encerrar o vídeo, mas tá legal. O pessoal tá interagindo bastante com a gente. E é isso que a gente gosta. Ok, pessoal? Agradecendo a todos aí. A todos os inscritos do canal. O pessoal que visita nosso canal. Se puder tá nos ajudando aí, se inscrevendo no canal. Compartilhando com mais pessoas. Ativando o sininho. Nós agradecemos muito, pessoal. Agradecendo mais uma vez o meu amigo Jonathan John, do canal. Jonathan John, né? Canal maravilhoso também. Ele mostra as praias aqui da região. Os locais históricos. E agradeço você, meu irmão. Por estar dando uma poxa no nosso canal aqui. Valeu, Jonathan. Um abraço, meu irmãozinho. Aqui, ó. Os amiguinhos acompanhando o canal aqui. Onde a gente vai. Eles estão acompanhando a gente. Beleza? Um abraço pra vocês, viu? Valeu. Ô, gurizada, tudo bem? Nós somos do canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Se vocês puderem tá entrando lá, dando uma força pra gente. Se inscrevendo no canal. Beleza? Como é o nome do canal? Do MS para o Nordeste. No YouTube. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu. E aí, pessoal. Que fartura, né? Nordeste é fartura, gente. Nordeste é fartura. Nossos adeus. Lugar maravilhoso, abençoado. Vamos acompanhando aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Acompanha aí. Já estamos chegando aqui no final da feira. Pra estar finalizando esse vídeo aqui em Maragogi. Opa, tudo bem, pessoal? Com vocês? Oi, é bom. Só fazendo uma boquinha aí? Só. É isso aí. Tá bom? Pessoal, o nome do canal é do MS para o Nordeste. Se vocês puderem estar entrando lá, dando uma força pra gente. Com certeza. Tá bom? Tá certo. Olha aí, ó. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau. A minha Nordeste. Isso. Ô. Tá filmando lá. Tá filmando. Tá certo. Qual quente pode estar na carne? Dois reais o moio. Valeu. É uma vassoura, dá pra vai até a casa. É isso aí. Como que é o nome do senhor? China. Ô, seu China. Valeu. Um abraço, hein? Valeu. O nome do canal é do MS para o Nordeste. Tá bom? Canal do YouTube. Valeu. Tchau, tchau. Do MS para o Nordeste. Entra lá, se inscreve lá, dá uma força pra nós. Tá bom? Valeu. Estamos aqui próximos de encerrar o vídeo. Estamos chegando aqui a nossa escrita. A dona Cris, onde ela vende umas mercadorias aqui, que ela vai estar apresentando pra gente. Oi, dona Cris, tudo bem com a senhora? Oi, dona Cris, tudo bem com a senhora? O que é que a senhora tá vendendo hoje aí? Hoje aqui é Cris Variedade. É Cris? É só Cris Comarão. Ah! Aqui Maradão, aqui é Cris Variedade. Pois é, eu tava procurando... Fica de bovinho. Olha aí, ó. Frechinho. O pézinho de galinha pra fazer aquela canjinha que ele tá com problema de reumatismo. Certo. E o pezinho de galinha colagem pra ficar com a pele toda, frechinha. Vem pra aí? Olha aí. Salsicha, asinha, misteca de porco. E os preços, dona Cris? É tudo baratinho. Fica de bovinho, 15 reais. Certo. Aqui tá neném, em casa o menino tá aperreado, tá sem dinheiro, aí bora pro pertence. Pronto. Cinco pacotes pro pertence, 20 reais. Olha aí que maravilha. Salsicha, 12 reais. Olha aí. Vamos beber a mão na boca aí. Essa é a dona Cris, ela faz a feira lá de São José. Olha aí. Misteca de porco, frechinha. Qual o valor? 17 reais. 17 reais. Asinha, 18 reais. 18 reais. E aqui já tem camarão, viu? Olha aí, ó. Tá vendo? Camarão aqui, frechinho agora, 25 reais na promoção. Olha, 25. 25. Nossa. Vê aí. E esse é grande, hein? É. 25 reais o quilo. Olha aí que maravilha. Só no Poco Luiz e o Pinangueiro. Então é isso, gente. Essa é a dona Cris. Essa é a nossa escrita ferrenha aqui. Tá nos ajudando todos, assistindo nossos vídeos, comentando. Beleza, dona Cris? Um abraço pra senhora. Tá tudo de bom? Valeu, valeu. Vocês viram aí, né, pessoal? 25 reais o quilo do camarão. Camarão grande. Aqui é uma maravilha. Aqui só não come camarão quem não quiser. Um trecho maravilhoso. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi aqui da Feira Livre de Maragogi. As 18 horas, lembrando, pessoal, que as 18 horas nós vamos estar postando um vídeo específico da praia aqui de Maragogi. Beleza? Esse agora eu estou postando da Feira Livre. E o próximo, às 18 horas, se Deus quiser, vamos estar postando um vídeo só da praia. Ok, pessoal? Vamos até ali à frente, né? Vamos um pouquinho mais ali pra atravessar a orla ali. E encerrar o vídeo ali na beira da praia. E mais tarde a gente vai estar postando outro vídeo, ok? Estamos chegando aqui na praia pra estar encerrando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos, ilumine o caminho de todos. É isso que a gente deseja a todos nós, né? Então é isso, pessoal. Eu vou mandar um pouco de abraço aqui. Hoje o meu abraço vai pros meus familiares. Eu não vou falar todos nesse vídeo aqui. Eu vou deixar pra complementar os abraços com os meus familiares no vídeo das 18 horas. Ok, pessoal? Então, eu quero mandar um abração com o meu irmão Edivaldo, lá de Navirei, Mato Grosso do Sul, minha cunhada Creusa, meu sobrinho Eric, o Everton, a Eliane, a Zid, a Lígia, o Rafael, todos esses sobrinhos maravilhosos aí. E falar pra vocês que estamos aguardando aqui uma visita de vocês, ok? No próximo vídeo, quero lembrar do meu irmãozinho Gilberto, ok? Um abraço pra vocês. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a vocês todos. Até o próximo vídeo. Valeu, meu povo!